Obrigado. Obviamente o meu nome é estreio. Esta música chama-se Rafael. Estarapos, testemunha estes rasgos. Sou o Rafeiro, o espetáculo. Ando à cata desses gatos. Vê bem estes diachos. É só lutas e chasos. Sou o Rafeiro, abispinhado. Ando à cata desses gatos. Livra-me de miséria, nossa senhora do osso. Trago-a à clavícula, adianta-me um grosso. Fui com o jurado de um lodo, esparvalhei-me todo. Se há um santo dos gays, deve ser zarolho. Podia jurar que nunca viste um cano descalço. Nunca dançaste como um Rafeiro sem tono. Nunca oivaste como um lobo roubo. Acho que nunca te pegaram um belo cachaço. Apreciamos farrapos. Só não puxas os fiapos. Só um podengo em domados. Ando ao cheiro desses ratos. Vê bem estes ganapos. É só quedas e supapos. Só um Rafeiro, um maltrapino. Ando ao cheiro dos lambiscos. Vou para mau sermão. Meu santo, dou para o oco. Quem dorme a chuva, não cai nesse lobo. Enchuvalei-os todos. Fui com o rei da fogo. Se há um pai dos gays, deve ter um tapa-olho. Podia jurar que nunca viste um cano descalço. Nunca dançaste como um Rafeiro sem tono. Nunca oivaste como um lobo roubo. Acho que nunca te pegaram pelo cachaço. Olhar com um Rafeiraço. Vem partir as garrafas de bagaço. Andar a monte, ficar como ao aço. Porque viver é andar descalço. Andar descalço. Andar descalço. Andar descalço. Estes pés são patas, são as linhas das palmas. Não há destino nestas almofadas. Podia jurar que nunca viste um cano descalço. Nunca dançaste como um Rafeiro sem tono. Nunca oivaste como um lobo roubo. Acho que nunca te pegaram pelo cachaço. Mas não, não. Como? Não. Estou ativa! Quem ocorre a chuva de chuva. Nunca enesse novo. Deixe um lugar que nunca viste um cano descalço. Ah, acho que não. Não. Flirt. Flirt. Eu preciso plantá-la em mim. Temi pelas raízes quando nem havia bática. Eu mereço um enxerto de porrada. Era só tocar a terra, beijar a pétala dela, construir a cerca e gravear a guerra. Ela não era baninha, não era banada e feira. Desculpa-me, eu posso lamber essa mas é... Vou-te merecer o tempo para voltar a ti. Vou roubar um deus para te dar a ti. Vou chorar flores, vou ladrar até olhares para mim. Cantura era bela, o amor de feitos estava aqui. Mas assumi que era preciso arrancá-lo de mim. Verti chafarizes quando nem havia água. Merecias mel e farra. Era só virar a seca. Regar a pétala dela. Colorir a cerca e capturar a nebula. Ela não era só minha, não era minguante e bela. Perdoa-me, eu posso amar essa cané. Vou torcer o tempo para voltar a ti. Vou roubar um deus para te dar a ti. Vou ladrar flores, vou chorar até voltares para mim. Vou torcer o tempo para voltar a ti. Vou roubar um deus para te dar a ti. Vou chorar flores, vou ladrar até olhares para mim. Vou torcer o tempo para voltar a ti. Vou roubar um deus para te dar a ti. Vou ladrar flores, vou chorar até voltares para mim. Vou te dar a ti. Vou te dar a ti. Vou te dar a ti. Que isso é dura. Grrr! 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 É melhor fugir se vires dentes no escuro Nem te tentes esconder no meio do itulho Não te adianta, não fazes barulho A minha matilha tem faro de gatuno Eu sou o caçador e vou soltar os pães Eu sou o caçador e vou soltar os pães Eu sou o caçador e sei onde tu vais E sei como tu cais É melhor rezar se vires patas no morro Nem tentes fugir, eles cheiram o teu estupro Não te vale um chavo para manter-lhes tudo A minha alcateia sabe que o teu ouro é sujo Eu já fui em cama, agora sou meio humano O meu bando estava preso, agora fui libertado Vamos caçar a corja que nos lima os carinos Eu sou o caçador e as que chamo os meus meninos Eu sou o caçador e vou soltar os pães Eu sou o caçador e vou soltar os pães Eu sou o caçador e sei onde tu vais Eu sou o caçador e vou soltar os pães E sei como tu vais E sei como tu cais E sei como tu cais E sei como tu cais A escolha do consumidor de 2021, 2022, considerado ao longo do ano que ele é que o proteste e por diversos blogs e plataformas de... Estamos ali e se treio. O que se foi? O que se foi?